Fala meus amigos, beleza? Olha nós aí de novo, dá uma olhada aí, já comecei a fazer aí o meu painel, essa aí vai ser a imagem central, vou dar uma afastada aqui para vocês e ao redor dela vai as 12 cores escolhidas, a cor que eu escolhi para fazer aqui no centro vai ser o branco Carrara, um dos mármores aí mais cobiçados do mercado, beleza? Eu já fiz aqui, já lixei a parede, já passei a primeira demão de massa para efeito, beleza? Olha lá, depois que ela secar, em torno de 6 a 8 horas aí, eu vou lixar, vou passar mais uma demão do branco e aí que vai entrar o toque, aquele detalhe que destaca bem no branco Carrara, que é os seus veios acinzentados, eu passei a primeira demão aí, o pessoal já sabe qual é o processo, a diferença daqui do vídeo lá do efeito alvinegro, que eu usei a desempenadeira e passei como se fosse uma massa corrida, coloquei a massa e espalhei a massa aqui em todo o meu quadro, eu vou filmar para vocês aí quando eu passar a segunda demão, beleza? vocês vão ver aí, foi o mesmo processo que eu passei a primeira, beleza? Eu não filmei, mas a segunda demão eu vou filmar para vocês, como eu espalhei ela, foi da mesma forma assim, eu vou fazer ela apenas duas demãos, pode ver que já deu uma cobertura legal, mas com algumas partes que não cobriu bem, e para não engrossar demais a massa, eu vou deixar ela secar o lixo e cobro na segunda, beleza? aí o processo vai ser o mesmo, esperar de 6 a 8 horas, para eu poder lixar a segunda demão e começar a fazer aí os efeitos acinzentados, fechou? É nóis, vai acompanhando aí, mais um efeito para vocês, fácil, fácil, que vocês também podem fazer aí na sua casa, beleza? É nóis, já deixa o seu like aí, se inscreva em nosso canal e tamo junto, valeu! Então meus amigos, voltei aqui ó, nossa massa aqui já secou, vou usar agora lixo 220, vou tirar, se passar a mão, tirar as imperfeições dela, alguns relevos, que o marmorato ele não pode ter relevo, beleza? Nós vamos fazer aí o efeito Carrara, que tá bem lisinho, vou usar agora 220, para tirar essas leves imperfeições aí, que ficou na massa, antes de dar a segunda demão aí, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, depois de lixada, já lixei, vou limpar ela, tirar todo o pó, aí eu aplico a segunda de mão. A segunda de mão, você já pode passar ela mais fininha, só para dar mais uma completada aí, nas imperfeições que ficou na massa aí, que a lixa não tira. Você não pode também lixar tanto, até aparecer o fundo de novo da parede. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, é isso aí. Passei a segunda demão. Vamos esperar aí na média de 6 a 8 horas secar. Lixa novamente. E faz a terceira demão. Aí nós vamos entrar aí com o acinzentado. Os efeitos que existem aí no Carrara. Beleza? E até já. Galera, voltei aí. Deu tempo até de fazer a barba. Tirar as peluge. Aqui eu já dei a segunda demão. Aqui vai ser o seguinte. Eu falei pra vocês fazer três, né? Eu vou fazer só duas. Porque aqui é o que eu quero, né? Pra mim já. Agora, se vocês for fazer pra um cliente, ou pra você mesmo e quer um acabamento aí mais perfeito, mais afinado, aí vocês realizem aí as três demãos, como eu falei pra vocês. Beleza? Eu já vou lixar esse daqui. E aí eu vou começar a criar aí o desenho do efeito Carrara. Beleza? É nóis. E vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Então, eu já lixei ela, a parede. Fiz aqui, ó, dois tons de cinza, um clarinho e um pouco mais escuro. Aí agora, como vocês sabem, o Carrara, ele não tem aí um desenho específico. Aí na hora aí vocês que fazem, eu vou desenhar um aqui, vocês vão acompanhando aí. Como eu dei duas de mão, eu vou priorizar para dar uma cobertura, tá vendo que aqui tem uma... Tá mais fraco, dá para ver o fundo da parede. Eu vou aproveitar essa massa aqui e vou cobrindo essas imperfeições aí, beleza? Tá mais fraco, tá mais fraco. Ó, com a buchinha úmida, vem aqui, ó. Tem umas... vai ficar... vocês vão fazer isso, vão ver que vai ficar feio o acabamento com a... com a espátula. Você pega uma buchinha úmida, você vai tirando aí esse excesso que passou. E aí E aí Amém. 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 Então galera, olha aí ó. Já secou. Eu vou lixar agora. Bem de leve. Só para tirar aí as. Os pequenos relevos que fica aí na. Nos veios que a gente passa. Vou usar agora nela. Uma lixa 400. Para não desbastar demais aí. O nosso efeito e acabar tirando ele. Beleza. Vai passando a mão. Para ver se ficou liso. Ficou liso já era. Pode parar já e ir para outras partes. Onde ficou sujo. Tá vendo ó. Na bochina. Tem pasta ali. Ela vai tirando. Tchau. 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 começar o polimento agora e mostrar pra vocês aí já o resultado final fechou é nós então galera como isso aqui é um vídeo pra vocês fazerem em casa eu não vou usar aí a ferramenta profissional a esmerilhadeira com uma com as com as boinas para polir igual do vídeo lá do efeito efeito alvinegro lá que eu fiz para o cliente beleza eu fui lá no mercado agora vocês vão achar que eu achei na facadão comprei uma dessa aqui beleza comprei uma dessa aqui que é o que vai facilitar aí pra vocês mesmo fazer em casa e o seu efeito fechou a cera que eu achei a cera como eu faço profissionalmente eu prefiro usar a cera inglesa ser inglesa muito boa lá no atacadão eu achei essa cera automotiva comprei essa luva aqui e vou fazer o polimento com ela mesmo fechou essa é a melhor forma que eu achei mais fácil pra vocês conseguir fazer aí na sua casa sem muitos problemas sem precisar pedir ferramenta emprestada para ninguém até porque se vocês for comprar a ferramenta eita para fazer o polimento vocês vão gastar aí também um dinheiro aí que às vezes vocês vão ter um retorno vamos fazer vai ficar bom não vai puxar um brilho igual você faz com a máquina mas fica legal também beleza deixa eu pegar a cera aqui vou botar aqui minha luvinha aqui ó vamos passar sempre em movimentos circulares o que eu vou fazer aqui eu vou passar ela primeiro com esse lado aqui ó meio espumado depois eu vou passar esse outro lado aqui pra dar uma polida nela vamos ver se vai dar certo com essa com essa luva aqui eu nunca usei mas peguei lá pra facilitar pra vocês aí vamos ver se dá certo vamos passar aí ó coloquei um pouco nela movimentos circulares vamos espalhar primeiro vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar aí uns 2 ou 3 minutos para ela dar uma secada. Depois nós vamos aí tentar puxar o polimento com esse outro lado da luva. Beleza? Dei uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Vou virar o lado agora. Vamos ver aí se a gente consegue puxar um brilho nele. Vamos lá. 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 Vocês conseguem ver aí no vídeo, ela já deu um brilho já, tá vendo? Fazendo na mão. E eu já cansei já. Mas aí, sem todo aquele ferramental profissional, eles conseguem fazer aí, ó. Olha, efeito bacana. Olha lá. Agora que eu passei aqui, tirei essa cera, eu vou passar mais um ademão de cera agora. Vou esperar mais um tempinho pra secar. Vou fazer aí o polimento de novo. Aí eu mostro pra vocês aí o final. Nosso efeito, pra você conseguir fazer sozinho aí na sua casa, tá pronto. Lisinho. Olha o reflexo da luz aqui, ó. Brilhante. Olha que beleza, que maravilha. Qualquer um aí vai conseguir fazer na sua casa. O material, ó. A massa para efeito que eu usei aqui foi a da Souvenir. Usei a massa para efeito Souvenir e o corante preto. Aquele, o xadrez, né? Esse aqui foi o resultado que a gente conseguiu sem fazer com os maquinários profissionais. Resultado aí é pra você fazer na sua casa aí ficar bem bacana também. Beleza? Isso aí é o nosso primeiro... Vou até tirar aqui agora. A fita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim está pronta Nosso primeiro efeito Do nosso painel do estúdios Temos ainda mais Doze cores que vocês vão escolher Já temos algumas sugestões Lá no nosso canal Para a execução Do nosso painel Beleza? Esse foi o nosso primeiro trabalho Tudo explicado da melhor forma Qualquer dúvida deixe nos comentários Já se inscreva no nosso canal Deixe seu like E até a próxima Valeu!